Música Você que é aluno do curso de comunicação social e está à procura de um local para estagiar, mas ainda não encontrou, pois saiba que aqui na Rádio Universidade pode ser o ambiente ideal para você estagiar. Aqui, alunos das habilitações de jornalismo, rádio e TV e relações públicas desenvolvem várias atividades. Eu vou falar agora com a coordenadora de programação musical, Mô de Rebelo, que vai falar um pouco como é que funciona o processo de inscrição. Mô de Rebelo, como é que o aluno entra na universidade? O método, a maneira, é o que comumente se faz hoje, como todos, até com o concurso, você com a internet, você acessa a internet, o site da UFMA e em específico procura, clique na Rádio Universidade FM, ou então procura a própria rádio, vem até a rádio e no período, sempre, a Rádio Universidade publica, divulga, divulga para todos os canais, inclusive sai um edital. E é isso, você se inscreve, abre as inscrições, você se inscreve, tem toda uma seleção escrita e prática, você é selecionado, a rádio avalia em todos os setores, você é selecionado e é chamado, passa por um treinamento e mãos à obra. Pois é, não perca tempo, é muito fácil, acesse o site, venha aqui na rádio e mãos à obra, se inscreva para o estágio na Rádio Universidade, é uma viagem, uma grande experiência para você, não perca. Para você aluno que quiser obter mais informações, acesse o site da Rádio Universidade, www.universidadefm.ufma.br. Michele Almeida, assessoria de comunicação, informação com compromisso social. Obrigado.